O PRR efetivamente tem as costas largas, pode não ser a nova troika, como aqui foi dito, será porventura a nova troika do bem, porque é uma questão positiva. Esquecemos sempre, quando fazemos estes debates, que as obrigações que depois são apresentadas como argumento de a União Europeia pretende que façamos isto, ou precisamos de fazer isto para poder avançar com a gestão dos fundos, são obrigações que é o próprio Estado português que assume quando negocia estes pacotes na própria União Europeia, e muitas vezes negocia aquilo que pretende efetivamente fazer para depois ser apresentado como uma imposição ou como uma necessidade urgente de alterações legislativas. A matéria de contratação pública é uma matéria importante, é importante na exigência e no rigor da gestão dos fundos públicos e na transparência que todos queremos que haja nessa gestão. E por isso não pode ser feita uma alteração legislativa criando processos especiais e sistemas especiais atrás de sistemas especiais e em cima do joelho, no fundo. Não há autarca, não há entidade pública neste país que tenha que utilizar o sistema de contratação pública que não diga que é absolutamente impossível, que há demasiada burocracia, há demasiadas possibilidades dilatórias nestes processos. Nesse aspecto concordamos, mas essa gestão não se faz e essa melhoria que é preciso fazer não se faz em primeiro lugar sem debate, sem um debate sério, sem um debate com tempo que é preciso fazer. E não se faz baixando os padrões de exigência e os padrões de transparência. Não se faz dizendo temos um prazo para cumprir, vamos gastar o dinheiro todo e depois logo vemos se gastámos bem ou se gastámos mal. Não se faz como esta proposta pretende, dizendo vamos avançar com as obras, vamos avançar com a execução do contrato e logo o Tribunal de Contas nos diz se fizemos bem ou se fizemos mal. Isto não faz nada, nem para a segurança jurídica, porque alguém vai ter que assumir a responsabilidade de avançar com esse contrato. Nem sequer nas matérias que têm a ver com a impugnação e é verdade que existem vários casos que são conhecidos e que também nos são relatados de impugnações dilatórias. Mas isso também não se faz recorrendo à arbitragem, esquecendo completamente o estado que o próprio Ministério Público nos diz que os Tribunais Administrativos e Fiscais estão num estado catatónico. E portanto, em vez de investirmos naquilo que é necessário fazer, de modernizar os Tribunais Administrativos e Fiscais, dotá-los dos meios humanos suficientes para decisões celos nos processos. Aquilo que nós vamos fazer é esquecer efeitos suspensivos, avançar com a execução dos contratos, depois logo o Tribunal se pronunciará a seu tempo e quando isso não é suficiente recorremos à arbitragem e logo vemos o que é que acontece. E portanto, ficamos também na dúvida. O Observatório da Economia e Gestão de Fraude alerta que a flexibilização destas normas pode aumentar os comportamentos ilícitos. Perguntamos também o que é que o Governo tem a dizer sobre esta matéria e sobre a agenda que o próprio Governo assumiu de combate à corrupção. Obrigado.